Conceito de jogo muito claro, alguns jogadores saíram, obviamente jogadores importantes, jogadores decisivos, jogadores de técnica apurada, alguns dos melhores jogadores do time saíram. Só que o conceito permanece, a maneira de trabalhar permanece, por isso que a equipe é consistente e ela não desmorona. Noriega, um primeiro tempo muito igual, né? Muito, muita marcação, um primeiro tempo bacana de se ver pelo aspecto tático de posicionamento. São Bernardo encarou o Corinthians, marcou forte, dificultou a saída de bola do Corinthians, fez o Corinthians dar chutão, que é coisa rara, e criou algumas oportunidades. Aos 39, esse aí que a gente está vendo armar uma bela jogada de contra-ataque, o Tatá Gonçalves, ele vai ser expulso. E depois da expulsão dele, o Corinthians cria duas chances ainda no finalzinho do primeiro tempo, finalizações de média e longa distância com o Bruno Henrique. E na segunda etapa, logo no começo, essa desvantagem numérica, ter jogado com um atleta a menos, fez muita diferença, porque com três minutos o Corinthians vai fazer um a zero e encaminhar o seu resultado. O Rodriguinho fez os dois gols do Corinthians, o repórter perguntou ainda há pouco ali sobre a volta do Elias, quem sai, ou sai o Rodriguinho, ou sai o Giovani Augusto. Mas o Tite está bem com peças, está bem servido. E você também elogiou bastante o Fagner, que fez uma bela jogada no primeiro gol. Sim, individualmente, para mim, foi o principal jogador da partida, o Fagner, na primeira etapa, ele foi mais contido, ele praticamente não atacou. Na segunda etapa, como havia um jogador a menos na equipe do São Bernardo, o Corinthians só tem um jogador de meio campo, de marcação, apenas de marcação, que é o Bruno Henrique. O Corinthians pôde, sem fazer nenhuma alteração, ter uma equipe muito mais ofensiva. E muito com o Fagner pelo lado direito, o Fagner realmente está numa grande fase, e foi decisivo para que o Corinthians construísse o placar. Estamos apresentando aqui os gols. O Rodriguinho pediu para sair, aliás, você observou muito bem quando ele pediu para sair, só que a bola, como não foi para fora do ramado, ele fez essa bela jogada. E um belo gol, segundo dele, 2x0, Corinthians. Antes de fazer o gol, já tinha pedido para sair, mas foi muito rápido no jogo de corpo, né? E também foi muito feliz na partida. E de novo a gente vai ver o Fagner construindo e dando de presente, né? Parece que colocou com a mão na cabeça do Luca. Bom, dependendo agora do próximo...